Temos Paula Silva, um dos elementos da direção da Academia de Futebol e Futebol Ambelhas Azuis. Paula, o dia importante para a coletividade, esta renovação do protocolo com o município? Sim, claro. Vamos buscar 32 mil euros que fazem imensa falta para a nossa formação, para a formação dos nossos atletas. Nós temos 90 e tal atletas. Se se mantiverem com esta situação de Covid, também não sabemos o que vai acontecer. Ninguém sabe. E por isso precisamos de dinheiro, muito dinheiro, para manter isto a funcionar como deve ser, com qualidade. Sim, precisamos de dinheiro. Como é que a coletividade está a reagir a este clima de incerteza em volta da Covid-19? É mesmo isso, com incerteza. É aquela sensação de nós queremos, mas não sabemos o que vai acontecer. Estamos sempre à espera do que vai acontecer, toda a gente, aliás. Nós achamos que o mês de outubro vai decidir, agora ainda no outono, vai decidir a situação mundial e do nosso país, conforme se desenrolar. Porque a gripe vai ajudar a misturar, a combinar, a falsear se calhar alguns resultados, ou até a encontrar outros. Pessoas que se calhar hoje estão assintomáticas e ao queixarem-se que têm tosse, febre, espeturação, vão ter que fazer o teste e se calhar agora vão aparecer como protetores do vírus. Vamos ver o que é que... Só o mês de outubro é capaz de determinar o que pode acontecer para a frente, se calhar. No entanto, confiança. Confiantes, os miúdos também estão respetantes, querem começar a sua atividade, porque tiveram muito tempo parados, isto já é cansativo para eles. A escola também está a ser um bocadinho cansativa, porque é sempre mais do mesmo. E eles precisam mesmo de gastar energia, de queimar energia e, portanto, por isso, estão mesmo com vontade de começar. E nós também. Oxalá que sim.